Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo frimeza, cara. Hoje eu vou ter que me policiar para não fazer tietagem aqui, porque é um cara que eu admiro demais, demais mesmo. Então, me segura, Fux, me fala, para de puxar o saco do convidado. Pode me puxar. Vai ser um problema recorrente, Júlio. Exato. Pô, a gente entrevista muito cara que eu gosto, mas esse especial eu gosto demais, gosto muito mesmo. Seja muito bem-vindo, Rafael Lima. Obrigado, gente. Bom voltar aqui. Muito bem. Valeu por estar aqui. Voltar porque ele esteve no episódio 39, que a gente falou de uma nova crise mundial que viria, né? E pimba veio. E pimba. Não veio. A gente não falou de pandemia, né? Não veio a crise. O que é o chato foi, quando bateu esse negócio, eu pensei, cara, pior que assim, fim de 2019, fim de 2018, mas assim, especialmente em 2019, cara, você tinha umas tremedeiras muito legais em vários mercados, a gente teve, mas assim, isso vai ficar enterrado. Todo mundo vai esquecer o spinote que o Banco Central teve que dar em 2018, 2019, nos Estados Unidos, para tentar resolver o negócio que já estava dando problema. Aí veio o Covid por si, mas vai ficar tipo aquele episódio esquecido, sabe? Então, mas assim, quem voltar tinha vídeos de 2018 e 2019, eu falava, cara, eu, Fernando Urich, a gente cobriu bastante isso, falando, cara, por que que os caras estão fazendo um novo QE que não é um QE, mas imprimindo... Escuta, família, tem uma coisa errada aqui, né? É, foi o Ripple Market, né, que estava estourando no final de 2019, em que eles já estavam entrando. É, o Ripple deu problema, mas era um negócio muito mais sistêmico. Mas enfim. Ainda não veio a crise aquela que a gente comentou naquele episódio, eu acho. É que isso aproveitou para disfarçar a estourada, aí já deu a desculpa para os caras botarem impressora de novo e vai, você falou, não, não, não teve nada a ver com o negócio. Exatamente, é. Tu pega um probleminha ali, tu pega, o cara está com uma gripezinha, mas aí o cara está com um câncer. Tu vai dar bola para o câncer? Ó, então, ó. Vem um negócio, o episódio foi gravado em julho. Mas foi dois câncer, né? Foi um negócio... É. Exato, é. Mas o paciente está vivo e a gente não vai falar dele hoje, a gente vai falar de outro assunto, mas antes vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Pessoal, para quem vai ouvir esse episódio, vai provavelmente querer abrir uma firma, quem quiser abrir uma empresa no Brasil, procurem a nossa parceira, a DBI Contabilidade, que é uma parceira para a execução do seu negócio no Brasil. Sabemos que é complicadíssimo o nosso sistema tributário. É muito interessante ter um parceiro para trabalhar de forma séria com esse embrólio todo que é o sistema tributário brasileiro. Entre em contato com a DBI, que eles estão com uma promoção, é só dizer que é ouvinte do Tapa, que ganha quatro meses de honorários gratuitos, além da abertura da empresa gratuita. Entre em contato com eles, no tapadomaioinvisível.com.br barra DBI ou no Instagram deles, que é arroba DBI Contabilidade. Só procurar lá, que os caras são de fé. Bom, hoje o convidado é o Rafael Lima, vocês logo mais têm entrevista para vocês ouvirem. É um grande cara, para quem não conhece o canal de YouTube dele, vai estar nas show notes também, porque a gente tem um público um pouco mais velho, que é o público do Rafael, não é, Júlio? Provavelmente, pelo que apareceu na nossa pesquisa, sim. Então, o pessoal talvez não conheça muito, mas eu considero o Rafael o maior divulgador de ideias liberais do Brasil há alguns anos. E, enfim, ele está contando aí no episódio sobre a Estônia, sobre a teoria das bandeiras, sobre justamente por que é interessante pensar em como levar patrimônio legalmente para fora do país que você reside, já no caso, o Brasil. E tudo isso e mais um pouco, né, Júlio? É, isso é interessante, assim, e não pensa que é papo de milionário aqui, tá? É papo que interessa para qualquer cidadão que tem um patrimôniozinho qualquer ou que está construindo um patrimônio, tem que pensar nisso. Não dá para deixar todos os ovos nessa cesta chamada Brasil, né? Exatamente. Bom, quem quiser apoiar o Tapa, pode começar apoiando comprando as nossas camisetas que estão lá junto ao nosso parceiro, a Vies. A Vies tem no site viesbr.com, tem duas camisetas do Tapa. E se você quiser algum desconto na loja para comprar qualquer item, é só utilizar o código Tapa, que garante 5% de desconto. Hoje eu não estou com a minha aqui, que ela está para lavar, mas eu já estou comprando a minha segunda agora, comprei a minha segunda com o código Tapa lá. Sensacional, valeu, Vies. Compre qualquer outro produto com o código Tapa. Mas não quer comprar camiseta, não quer fazer compra com o código Tapa, ajuda o Tapa muito. É uma baita contribuição para o nosso projeto compartilhar os nossos materiais. Compartilhe no Instagram, principalmente nos stories, facilita demais, marca o Tapa, mande o link para os seus amigos nos grupos, lá no sábado, lá de manhã, o pessoal está de bobeira em casa. Pessoal, escuta aqui, acabou de sair esse episódio. Manda para a galera, ajuda demais. Mas quer dar um apoiozinho maior, um negócio monetário? Tenha o nosso apoia-se, né? apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Entre lá, faça a sua contribuição de acordo com o seu gosto lá e o seu bolso. E tem várias formas. Pode ser apoiador para entrar para o nosso grupo do Discord, onde a gente passa a semana, a gente só publica os nossos episódios no sábado, mas no restante da semana estamos lá no nosso Discord conversando sobre as coisas da semana, né? E fora isso, pode ser patrão também para fazer perguntas aqui no nosso podcast. Exatamente. Para quem mais quiser apoiar o Tapa, tem os patrocinadores, entrem pelos nossos links no site. Também pode comprar livros indicados por nós, que tem nas show notes na Amazon. Quem entrar lá pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho. E fora isso, todas as novidades do site estão no tapadamoinvisível.com.br. Lá tem show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos. E quem quiser se aprofundar mais nas ideias da liberdade, tem o Seminário Mises, está lá no nosso site também. A ideia é justamente que a gente pega alguns livros mais introdutórios do Mises e a gente faz uma discussão de cerca de duas horas por livro. São quatro encontros que estão gravados e é parte, então, do nosso produto. É o primeiro produto, fora o podcast que o Tapa lançou. E nós consideramos isso um sucesso, temos vários clientes satisfeitos. E fica a dica, então, para vocês conhecerem um pouco mais, é só entrar lá em tapadamoinvisível.com.br barra Seminário Mises. E estamos em todas as redes sociais, né, pessoal? Instagram, Facebook, Twitter. Além disso, quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast, estamos no YouTube com o vídeo do nosso bate-papo. Entre lá no YouTube, dê o like, nos sigam. E era isso, né, Fux? Voltamos para o nosso episódio. Então, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado e qual é a pauta de hoje? O currículo, o nano-currículo do nosso convidado, libertário, ativista, empreendedor, dono do Ideias Radicais e da SETI. Se fala SETI ou se fala SETI? Como é que se fala? SETI. E da SETI, consultoria de internacionalização para quem quer viver livre e pagar menos impostos. Uh, acho que assim, 100% do nosso público aqui. Mas e qual é a pauta, Júlio? A pauta que a gente vai falar de hoje é mais ou menos o que a SETI faz, mas especificamente sobre Estônia, falar um pouco sobre cidadania digital, teoria de bandeiras, essas coisas que o Rafael tem defendido. Ele é o cara que está encampando esse assunto no meio, assim, eu acho que no Brasil como um todo, o cara que está puxando essa bandeira bastante e é o melhor cara para poder falar disso, né? Embora ele tenha vários outros assuntos que ele é muito bom para se falar, nós vamos falar especificamente sobre esse assunto. Os nossos patrões, cara, os nossos patrões, Rafa, vou te chamar de Rafa hoje, eu já estou íntimo do cara. Sem problema. Os nossos patrões, quando souberam que a gente ia te entrevistar, mandaram um monte de perguntas, assim, porque eles querem falar contigo de todos os assuntos, né? Daí foi o pessoal... Desse assunto. Exato, aqui, desse assunto aqui, pessoal, desculpa, desculpa, talvez um outro dia a gente fale com o Rafa sobre esses assuntos aí, mas hoje é esse assunto aqui, porque o cara tem propriedade para falar de muita coisa. Mas é isso, né, Fugus? Tu quer começar aí com as perguntas, Fugus? Eu tenho um monte de coisa. Vamos começar pela Estônia, para quem conhece o teu canal de YouTube, para quem não conhece, o Rafael Lima é um YouTuber muito famoso, além dessas outras empresas. Quantos seguidores tem, Quantos seguidores tem no YouTube? Parei de contar, deve ser 600 e alguma coisa, mil no YouTube. É incrível. Ah, existe. Bom, então, vamos lá. Nos seus vídeos no YouTube, muitas vezes tu comenta sobre a Estônia e sobre a cidadania digital. Então, vamos lá. Por que a Estônia? Qual é a importância dela? Assim, é um exemplo muito bom, e eu foco em falar bastante dela, porque, assim, não é como se fosse um único país que é um exemplo disso. em termos de governança digital é a grande referência, sim. Agora, tem alguns outros países que estão começando a lançar programas de residência digital, algumas coisas assim. Tem países que também são excelentes exemplos de liberdade. Eu gosto muito da Geórgia, por exemplo, também. Ali nos Válticos também se tem a Lituânia, um bom exemplo. A Letônia, não sei o quanto, mas eu acho que é. Mas é que eu gosto de falar mais da Estônia porque eu já fui lá, fiquei um bom tempo lá, conversei com várias pessoas, conversei com gente que esteve no governo, conversei com gente que foi primeiro-ministro lá, conversei com gente que foi responsável por redação legal de coisas importantes de tributário. Então, assim, tem o máximo que você consegue ter de conhecimento de um país ou dessas histórias, especialmente dessas mais de background, de backstage, de via internet. E às vezes é meio, ah, ok, essa é a história que estão contando, mas quando você senta com o cara no lugar em que ele pode ser aberto e contar algumas outras coisas, você entende uma coisa melhor. Então, eu gosto de focar nesse país porque é um que eu sinto que eu tenho muito mais propriedade para falar, eu tenho muito mais contatos lá. não é o único exemplo no mundo, mas é o que eu falo, olha, isso aqui eu consigo garantir que, inclusive, tem algumas coisas que eu nem posso falar aqui dentro que o pessoal falou por mim por baixo, mas é um que eu me sinto muito confortável de falar, acho que é um exemplo para o mundo aí. tu citaste os bálticos, né, e citaste a Georgia. Georgia, mas tem, tem, mas assim, deixa eu só me arrumar e gerar um sensacionalismo em cima disso, rá, olha só, tu citou somente países da ex-União Soviética, é necessário tu passar por uma bosta gigante para tu ver que liberdade importa? Então, não, mas claramente tem alguma coisa ali, claramente tem alguma coisa ali, sabe, você tem alguns países também que deram umas viradas, umas guinadas interessantes, assim, a Norzelândia é um exemplo interessante, Portugal, em algumas coisas, eles estão fazendo algumas coisas interessantes, ele é da madeira, você tem Malta, eu acho que é um bom exemplo, tem, tem países que são referentes a Dubai recentemente, apesar de várias maluquices que eles têm na parte social e tudo mais, economicamente eles sacaram algumas coisas que são relativamente óbvias, mas o fato é que passar por esse trauma soviético faz com que a população entenda, eu nunca mais quero ver isso, a gente sabe que isso aqui não funciona, não me venha com papinho de desconstruídio do pessoal querendo defender Cuba, eu sei o que é isso, eu perdi família para isso, eu não quero mais isso, vamos para o outro lado. Não que isso seja, não que isso sempre aconteça, por exemplo, se você for ver nos Istãos lá, no Turcumenistão, Uzbequistão, etc, cara, o que aconteceu foi meio que, por falta de um termo melhor, uma privatização da corrupção, deixou de ser do Estado, quer dizer, continua dentro do Estado, mas incorporou alguns outros elementos, eles mudou como era o sistema, mas assim, esses países ainda tem um, ainda são extremamente atrasados em várias coisas, então não quer dizer que você passar necessariamente, o Azerbaijão também tem umas coisas meio, o que está acontecendo aqui, a Bielorrússia também é um contra-exemplo disso, continua a ditadura até hoje, mas, então não é só isso, porque a galera às vezes tenta encontrar uma cura mágica, tipo, se acontecer isso, vai acontecer isso, não, o mundo é muito mais complicado que isso, mas o fato é que, ter passado por uma ditadura comunista, faz os caras sacarem que, eu não quero mais isso, e é por isso que eu estou olhando Cuba, tipo, imagina se esses troços caem, comprar na baixa, comprar na baixa, o que será que pode acontecer aqui, outro exemplo, Botsuana, Ilhas Maurício, São dois países extremamente liberais na África, e você tem Ruanda recentemente, que passou por um gigantesco, mandou chacínio numa guerra civil, e depois começou a fazer aberturas econômicas, e algumas coisas, porque eles entenderam, cara, precisa fazer isso aqui, é um exemplo ainda, Ruanda é um daqueles países que eu tenho medo um pouco de falar, porque, como é meio difícil de tirar informações, tipo, o que está na internet, o que realmente aconteceu, eu acho que deve ter um delta ali no meio, então eu quero muito ir lá e sentar com as pessoas, e de fato entender antes de eu usar esse exemplo mais, mas tem os exemplos no mundo. Legal. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa praticamente, CapTable cresceu demais desde que a gente começou, a CapTable é a plataforma de lançamento de startups, da Startse, eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados, e nós aqui do Tapa somos investidores também, então fica a dica pessoal, vão conhecer lá, essas novas startups que estão disponíveis, estão todos os sites da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link, tapadamoinvisível.com.br barra cap, e então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país, com a digitalização da economia. Vai ter um artigo do site de vocês, as libri-des-radicais, vai estar no show notes, que fala um pouquinho sobre a abertura econômica, da Estônia, mas acho que era importante para situar para as pessoas, o que aconteceu na Estônia, porque a origem da história do artigo é justamente o pacto soviético com os nazistas, onde eles dividiram, e basicamente dividiram, eu não sei se eles dividiram o país, mas foi tomado por um dos lados, e depois disso entrou na União Soviética, então o que aconteceu desde então na Estônia? É, a Estônia, eles sempre se consideraram um país que às vezes está ocupado, então assim, por mais que ele não existisse no mapa, eles sempre se consideraram um país ali, mas tinha alguém controlando. Mas ali, para resumir muito, eles ficaram independentes depois da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética tentou invadir, alguns outros países foram lá ajudar, inclusive, que é a Stiva Badassoda, que é a guerra de independência contra a União Soviética, a Estônia ganhou, inclusive, com a ajuda de vários aliados e tudo mais, a União Soviética, acho que foi em 1919 ou 20, a União Soviética estava bagunça completa, não tinha capacidade de botar um exército para funcionar, então perderam, e aí a Estônia conseguiu ser independente nesse período, aí teve o acordo entre os nazistas e os soviéticos, pactou Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop, então a Alemanha invadiu a Polônia, a União Soviética invadiu o outro lado e levou os bálticos também, aí a Estônia ficou sob domínio comunista, depois os nazistas invadiram, quando eles invadiram a União Soviética, a União Soviética invadiu de volta, e só lá em 89, 90, que foi acabar isso, e foi um processo, não foi assim, um dia só caiu, eles têm várias histórias fantásticas, a minha favorita é que, duas das minhas favoritas, foi um dia que, porque assim, era proibido falar estoniano, cantar músicas, etc, repressão total, e teve um dia que o pessoal foi para um lugar, as pessoas foram e começaram a cantar músicas locais em estoniano, que era tipo o quê? Você vai chacinar 50 mil pessoas cantando? Talvez eles fossem, mas já estava caindo o negócio, já estava, a China já fez isso várias vezes, mas é, mas não pode falar isso, porque eles não gostam, não aconteceu. Não, é evidente. Você me pagou por falar isso, desculpa, foi só o placement aqui do patrocinador. Mas eles tiveram esse momento de cantar todas essas canções, assim, e teve um também que eles fizeram... Isso já no fim da União Soviética? No fim dos anos 80, eu não me lembro agora exatamente, deve ter sido 88, 89, e teve um evento também que agora, me desculpa, eu não estou lembrando exatamente, mas foi 88, 89, que as pessoas juntaram as mãos para fazer uma corrente humana dando as mãos, que foi de Tallinn até Viúnius, na Lituânia, corrente de centenas de quilômetros. Dos três países bálticos, É, dos três países bálticos, Passando a Letônia no meio, é. Foi um negócio lindo, assim, de união, e eles conseguiram, eles conseguiram independência e tudo mais, teve todo um processo de conseguir independência, tirar as tropas russas e tudo mais, não foi tipo, um dia caiu, mas a Estônia teve uma coisa muito diferente dos outros países, que é o que eu acho que explica por que eles são tão diferentes, a Letônia e a Letônia depois eles sacaram um pouco e tiraram atraso, mas a Estônia teve uma decisão muito clara, ninguém da União Soviética vai participar do processo de transição, ninguém. Então, ah, mas vocês vão ter que fazer do zero, tá bom, mas vocês não vão participar disso. Nos outros países, de algumas maneiras, algumas pessoas da era soviética ficaram ou tinham alguma influência, o Estônia falou, cara, não, sai daqui, nós vamos fazer o nosso. E aí foi um processo bem, ok, a gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer? A gente não teve acesso a ideias, era um anticrime, que a gente acessou novas ideias, era preso, fuzilado, então, e aí, então, tem uma história que assim, tem a parte bonitinha dela, foi uma coisa muito mais complicada, mas tem a história de que o Mark Lahr, que foi o primeiro-ministro que assumiu, ele tinha lido um livro de economia na vida, ele era um professor de história, se eu não me engano, ele tinha lido um livro de economia na vida. Você tem que tirar um monte de coisas, e você tem assim, ah, mas o desemprego subiu, sim, porque você demitiu todo mundo das fábricas soviéticas de tanque, que não servia pra nada, então, ah, o desemprego sobe, sim, mas não era útil, sabe, então você tem uma transição ao longo de um tempo ali, das pessoas irem se acostumando, e assim, também tem uma incerteza, porque a gente olhando pra trás, ok, agora você fala, tá, a União Soviética saiu, mas os caras tem torcida do Flamengo inteira, só de tanque lá, e vocês são um paizinho que não, não dá nem o tamanho da Lagoas, e dá certos troços aqui, convenha, não sabe, tem um tempo muito ali de tensão, de incerteza do que vai acontecer, mas eles foram, eles foram implementando programas, ah, vamos colocar uma moeda nossa, vamos soltar controle de preços, vamos colocar economia de mercado, tudo mais, tem uma história muito boa do, ah, aquele cara que foi assessor econômico na União Soviética, ele foi palestrar na Conferência MIS em 2019, que era, que era um cara russo lá, e ele tava contando histórias, e aí depois que ele foi pros Estados Unidos, acho que uma empresa, acho que foi a Mitsubishi, que contratou ele, porque eles queriam entrar na Rússia, mas ele falou, não, vamos pra Estônia, melhor, e daí ele conseguiu uma reunião deles com o Martlar, e assim, vocês terem noção como é que é esse governo, se ele foi tipo 1991, ele ligou pro gabinete da presidência, e o Marta atendeu. É sério? Você realmente acreditava em estado mínimo? Eu tinha que ter secretário. Eu tinha que ter secretário, e nem ele ligou pra mim, foda-se, entendeu? Ah, vem, traz os caras, vamos fazer uma reunião aqui. E daí ele levou, né, os japoneses lá, acho que foi a Mitsubishi, não sei. Mas, e daí eles estavam, daí o Marta atuava falando, não, então, pois é, né, aí a gente saiu, e não sabemos, não tem uma estrutura legal, não tem nada, a gente não sabe o que fazer, e a gente foi vendo, bom, vamos tacando as coisas pro mercado, tacando as coisas pras pessoas, vamos liberando e vamos vendo. Então, por exemplo, lá, tinha prostituição, né, e assim, eu não tenho nada contra, mas assim, pô, você tá passando com a tua criança na rua, aí tá ali, sabe, pô, não fica legal, tava causando incômodo, dá um problema de criminalização em cima, porque tecnicamente era ilegal, o que a gente faz? Aí a gente legalizou tudo, e foi tudo pras páginas amarelas, os caras começaram a anunciar, profissionalizou, ficou bonitinho, ok. E daí tinha um problema de, de, de tráfico de, de armas, dos pessoas, da pessoa, que tem todos, todos, o armamento abandonado, soviéticos começaram a vender e tal, aí você tava na rua, tava andando com teu filho, tinha um cara, tipo, vendendo pistola, você fica meio, cara, o cara chega no Opo, cara, tráfico de armas, legal, então aí, a gente legalizou e tudo mais, então agora os caras podem ter uma loja e tudo mais, e se não me engano, tinha alguma piada no meio do tipo, do japonês perguntar assim, mas peraí, então o cara pode comprar uma arma assim, de qualquer jeito? Sim, mas ele não precisa nem mostrar a carteira de motorista, aí o Marte virou e falou, ah, PDS também fica puto, cara, qual que é o problema? Esse era o livro, cara, dane-se, entendeu? Libera, não tem problema, aí ele falou, aí virou tudo lojinha, tudo bem, tá regularizado agora, não tem problema, não tem mais crime máfia em cima disso, aí diz que o japonês virou pra ele e perguntou, mas vocês não vão legalizar as drogas, né? O Marte falou, é, por mim, até que, ok, mas não vai passar no parlamento, aí o cara falou, não, mas droga é ruim, ele falou, não sei, eu ouvi que é bom, não sei, foi isso, e depois eu, e foi engraçado, porque assim também que eles conseguiram lidar com crime organizado, porque tinha crime organizado, né, não só a União Soviética, que era o crime organizado, mas tinha em cima também, só que quando eles foram legalizando essas coisas, o crime organizado ficou meio tipo, cara, não tem mais negócio, sabe? Aí depois de um tempo ficou umas máfias, mas elas não tinham exatamente de onde tirar muito dinheiro, e isso foi mais, acho que em 94, 95, me contaram essa história depois, que o, uma pessoa extremamente confiável nisso, me contou essa história, eu falou, cara, aí tinha esse problema das máfias, mas eles não tinham mais dinheiro e tudo mais, mas estavam enchendo o saco, aí o oficial de polícia, o chefe da polícia, né, estava falando com o Marta, e ele perguntou, o que a gente faz? O Marta falou, olha, por que vocês não atiram neles? Eu não entendo, e um ano, dois resolveu. Mas, mas eram as máfias que, imagino que, sim, elas trabalhavam por esses mercados negros anteriormente, agora. É, só que como foi legalizando tudo, elas perderam o lado econômico, então ficou meio que uma organização de inércia, então assim que foram pra cima, tipo, população armada, e todo mundo consegue se virar bem sem elas, elas não tinham mais o valor já, eu te dou proteção e tudo mais, elas perderam o negócio, e foi só um trabalho de passar o rolo por cima. Mas, o que é interessante ali, apesar das histórias engraçadas, é que é o seguinte, o que aconteceu, foi um negócio que, a gente vendo agora, no Brasil, por exemplo, é muito difícil você mudar um sistema estabelecido, com o estruturado, com todo mundo, todo mundo já colocado os seus interesses. Quando você tem um shift e delete que apaga tudo, e você vai fazer do zero, muitas vezes é mais fácil. Claro, você tem que muitas vezes reinventar a roda também, ou adaptar alguma coisa, mas, tinha um sistema prévio que foi deletado, todo mundo que estava nesse sistema foi embora, eles não foram autorizados a participar do novo, então você pode fazer tudo do zero. E eles puderam... Os poderosos desse sistema, não que toda a população foi embora. É, os poderosos desse sistema. Não, os poderosos, os caras que eram influentes na União Soviética, os caras que tinham os cargos, e os poderes, etc., foram todos... Não, você está fora, shift e delete, zera. E depois você faz do zero, então é muito mais fácil você fazer uma transição. Então eles começaram a pensar, tipo, olha, uma das formas que a União Soviética fazia repressão em cima dos ustanianos, e era muito pesado, era a papelada. Ah, você quer casar? Beleza, você tem que mostrar isso aqui de papelada, de se você já serviu, de onde você trabalha, o que você fez, tudo mais, era um jeito de controlar os caras. E aí todas as papeladas, você tem que pagar suborno pra alguém, ou se você for preso, ou fizer alguma coisa, você não tem mais acesso a isso, depois vai perder acesso a... Então era uma forma de controlar. Então eles falaram, cara, eu não quero mais papel. Vamos reduzir todos os certificados, vamos reduzir todas essas coisas. Vamos fazer o seguinte, se o governo já tem uma informação, ele não pode pedir isso de você de novo, é trabalho dele saber, não você. Esse é um princípio que foi trazido só recentemente pro Brasil. Mas veio disso, e veio em parte de uma ideia de, ok, liberdade econômica e eficiência, mas em parte também por, é assim que nós éramos controlados e oprimidos, e é assim que corrupção funcionava. Então ao retirar isso, nós retiramos essa estrutura. Então, ah, vamos digitalizar tudo. Agora tá tendo internet, etc, tudo mais, a gente pode colocar isso, vamos reduzir todos os documentos, simplificar tudo, porque toda vez que a gente complica, isso abre o caminho pro Estado controlar a vida das pessoas. Eles tinham essa conexão de Estado, de um Estado grande, não só ser ineficiência econômica, mas ser controle, repressão, censura, etc. Pra eles é meio indissociável isso, até hoje, inclusive. Eles puderam também pensar, isso eu falei com o ex-primeiro-ministro deles, e falou, cara, olha, Tallinn era uma cidade grande e tudo mais, mas eles não tinham espraiado, por causa dos soviéticos e tal, e tinha muita coisa pro interior, e aí assim, pô, imagina, você tem um cara que é um pastoro lá no interior, e ele precisa de um papel pra vender as ovelhas dele, e é fevereiro, tem quatro metros de neve e seis ursos famintos lá fora, e o cara precisa ir pegar o papel, você tá louco, mano? Por que a gente não coloca todo um sistema simplificado nisso, remoto, digitalizado, alguma coisa que ele não precisa fazer tudo isso, pra simplificar a vida dos caras? Porque, como é que vai ficar esse acesso? Porque senão a gente vai marginalizar completamente essa parte do país, eles não vão ter acesso a nada. Pô, e agora a gente precisa, então, ter essas novas estruturas de, sei lá, fisco, tá, então a gente vai ter que ter fisco em todas as cidades da Estônia, vai ter que construir os prédios e contratar os caras, e a gente não sabe quem contratar, e a gente não sabe fazer isso? Cara, vamos fazer o seguinte, isso não custa muito caro, vamos combinar que se você, teoricamente, pagaria até X de imposto por ano, tem uma linha mínima lá, eu não lembro qual que é, não vale nem a pena ir atrás de você, então, abaixo disso, você não precisa ir de empresa, você não precisa declarar, faz o teu, eu não quero saber, a partir dessa linha, fala comigo, e vai ser super simples, abaixo disso, vai pra lá, então eles começaram a pensar essas coisas de como simplificar a vida, e a ideia também era digitalizar o governo, em parte por causa do clima deles, e em parte também por uma eficiência de funcionamento mesmo, falar, cara, a gente não quer ter um trilhão de funcionários públicos pendurados aí, que cada um pode cobrar uma propina, eles tinham isso muito ligado à União Soviética, funcionário público com o direito de dar o sim ou não, é um cara que pode cobrar uma propina, é um cara que pode atrasar, então vamos tirar isso, se a gente digitalizar tudo, é um aplicativo, o aplicativo não pode pensar, o aplicativo você registra as coisas, coloca lá, acabou, fim, você tá autorizado, e se tá o documento errado, depois você vai se foder na justiça, e eles têm isso também, são poucas coisas que são proibidas, mas se você fizer alguma delas, você tá tão ferrado, que não é nem engraçado, meu Deus do céu, e todo mundo sabe que é sério, então ok, a gente consegue coibir fraudes, esses tipos de coisas, porque são poucas coisas que tem pra fraudar, então a superfície pra gente inspecionar é muito menor, e eles foram colocando o sistema de governança digital, foram colocando o sistema de saúde, o sistema tributário todo dentro, foram colocando o sistema de registros, carro, tudo mais, tudo lá dentro, tanto que hoje tem o sistema digital deles, que eu tenho a residência digital, que eu tenho acesso, eu vou até pegar aqui, eu tenho que só cuidar pra não mostrar nenhum número, mas enfim, é um cartãozinho assim, eu tenho a residência digital, é um cartãozinho, um estoniano um pouco diferente, mas é, com isso aqui, ou qualquer estoniano, ou qualquer residente lá, se não tem nem ser cidadão, os conhecidos brasileiros que eu tinha lá, meus amigos lá, eles tinham todos os aplicativos, um aplicativo que você faz tudo, tá, preciso renovar o meu carro aqui, a licença, tá, o boleto tá aqui, paguei, ok, ah, preciso renovar a CNH, mesmo aplicativo, ah, me deram a multa, posso disputar ela aqui, eu consigo ver a foto, inclusive, do carro, que o cara vai lá dar multa, ele tem que tirar uma foto e mostrar, não pode só tacar um pedaço de papel na minha cara, e eu que me vire, eu consigo fazer tudo ali dentro, então, tem poucos prédios do governo pela cidade, é um negócio estranho, sim, sim. Então, pessoal, se você ouve o Tapa, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais, e pra isso existe uma solução chamada Bitcoin, se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do Tapa, a Bipa, A Bipa é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin, diferente das corretoras, na Bipa você se cadastra em minutos, consegue comprar cantias a partir de R$1, pode fazer compra recorrente, diária, eu faço, gosto muito, uso a Bipa, e recomendo, e daí fica a dica então pra vocês, pessoal, valorize o novo patrocinador do Tapa, vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra Bipa, B-I-P-A, então é isso pessoal, querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entrem na Bipa e façam a compra recorrente de vocês, nós do Tapa recomendamos, eu uso e recomendo. Eu ficarei te ouvindo falar, como eu faço no teu canal, por horas, tá, mas... E me interrompou, porque assim, eu sou youtuber, eu que me corto, se vocês não caralham, eu me erro a gente, sabe? Tem um vídeo teu, quando tu relata a Estônia, é um vídeo que tu gravou direto lá da praça, lá onde tem o monumento, é um vídeo bem bacana, inclusive, que tu diz que a Estônia é uma nação de líderes, as pessoas lideram, e aquele teu relato é bastante claro, que é uma diferença cultural do teu relato, tomando ele como verdade, do que eles são porque nós somos, eles se lideram, se lideram, se auto-lideram, se auto-comandam, se auto-gerem, e tu botou isso como o diferencial deles, o que fez isso? Eles são um povo que já tinha isso, eles são um povo diferenciado, por exemplo, eles têm algum traço físico diferenciado para se identificar como um povo, como tu falou, dentro dessas tomadas de decisões iniciais, pelo jeito, claro que não foi tão simples como tu falou, deve ter tido bastante discussão e tudo mais, mas essas... 10 anos de transição com a Rússia ameaçando o tempo todo. Exato, 10 anos de sono frio ali. Exato, com a Rússia, mas, por exemplo, entre eles, entre o povo da Estônia, é estoniano, que se fala, o gentílico, entre os estonianos, tinha uma homogeneidade, assim, pelo que eu percebo, parece, para a tomada de decisão de uma maioria, eles são homogêneos, eles têm... Como é que é esse povo? O que é? Se eu me lembro bem do vídeo, o que eu estava mais dizendo era, assim, que o que fez a Estônia ser o que é foi que as lideranças que assumiram tinham ideias de liberdade muito claras. Então, porque isso é uma coisa que eu converso... Assim, sempre que eu vou para o exterior, o movimento libertário brasileiro é muito forte, muitos perguntam para a gente, sabe, o que a gente fez, qual que é a receita, sabe? E muita gente quer saber isso, e assim, o que eu quero dizer é, cara, não tem uma receita muito grande. Você tem que ter gente que sabe fazer, você tem que ter oportunidade, e a galera que sabe fazer tem que ver a sua oportunidade e falar, vou fazer. Então, não é, assim, alguma coisa que cai do céu, ou há um momento, ou há porque XY não aconteceu, então as pessoas vão fazer isso. Não, cara, no fim das contas, pessoas que vão lá e falam, eu vou tentar entrar aqui, eu vou fazer assim, eu vou liderar o caminho, eu vou puxar, vocês vinham comigo. E se você tivesse lideranças ali... Na Geórgia teve o contrário, né, na Geórgia as lideranças que assumiram eram corporativistas corruptos, herdeiros da União Soviética, inclusive, então eles mantiveram mais ou menos o mesmo sistema, só que sem a repressão social pesada, eles só mantiveram o sistema de uma cleptocracia, que era o que a Geórgia foi até 2002, quando o Sakashvili ganhou a presidência. Quer dizer, quando ele ganhou e foi fraudado e daí eles conseguiram fazer uma manifestação e daí ele foi eleito com 95% dos votos semanas depois, uma coisa estúpida, assim. E eles têm traços, assim, eles são um povo diferente pelo traço físico? Sim, sim, sim. A língua deles é um negócio extremamente único que eles nem cobram que você entenda porque é um negócio, meu Deus, todo mundo lá fala inglês, tá? Tipo, em duas semanas que eu estive lá eu só encontrei duas pessoas que não falavam inglês e eram caixas de supermercado com mais de 50 anos em supermercados fora do centro. Que não é nem razoável você esperar que ela falasse inglês, sabe? Os três dos bálticos, cada um tem a sua língua? É, sim, sim, sim. E o estoniano é muito diferente, é um negócio que só a estoniana em Finlândia fala, acho que o húngaro é parecido também, mas é uma coisa que tem a menor lógica, cara, e eles falam assim, cara, é fofinho se você souber três, quatro palavras, mas nem tenta, cara, não perca o seu tempo, sabe? Eles são bem práticos nisso. Mas o que eles têm é uma população minúscula, Eles têm 1.3 milhão de pessoas, é muito pouca gente. Então, você não acha que isso torna mais fácil todas essas questões reformistas, questão de tu ter, não sei, menos grupo de interesse conectado, talvez, a máquina? Eu acho que tem uma contribuição, porque assim, teve países maiores também que já fizeram reformas, a Geórgia era maior que isso quando fez, não que fosse assim, 50 milhões de habitantes, mas era, você tem alguns países maiores que fizeram reformas, não é uma grande virada nessa direção, mas enfim, você tem países que estão sacando algumas coisas, e eu sou muito cético em relação a essas coisas assim, porque eu tenho muito medo das pessoas que estarem querendo achar alguma grande coisa que é tipo uma cura mágica, mas isso tudo posto, eu acho que o fato do país ser pequeno, não só em população, mas em território, em recursos naturais, em poder bélico, etc., cria nele uma clara mentalidade de eu preciso ter um diferencial, eu, eu, ninguém precisa de mim, ninguém precisa saber onde eu estou, eu não sou importante no mundo, se eu ficar enchendo o saco, a galera vai me esquecer, e eu acho que o Brasil é muito contrário disso, o Brasil é tipo, ah, porque nós temos um país grande, cheio de recursos naturais, com 200 milhões de habitantes, e um monte de empresários, e um monte de pessoas, a gente não precisa fazer importações, ou não sei o que, ou fazer negócio, ou trair, porque vai ter que ter dinheiro internacional, porque está errado, mas assim, é fácil você ter essa mentalidade quando você olha para um país com o tamanho do Brasil. Pensamento de rico falido, né? É, meio isso, eu chamo de síndrome de país grande, ou o cara fala, não, tem muitos recursos naturais, e tal, por isso eu sou rico, mas por que ninguém ia explorar então, você está maluco? Mas isso é uma coisa que eu tinha muito claro, em todos, eu falei com muita gente de governo lá, todos eles tinham isso extremamente claro na cabeça deles, ninguém liga para a gente, ninguém precisa da gente, o nosso país, não é importante no mundo, ninguém sabe onde a gente está no mapa, eles olhavam para mim, tipo, cara, na moral, me explica, por que você que é brasileiro está aqui, eu não entendo, eu entendo tipo, um ucraniano está aqui, mas o que você veio fazer aqui? eles, então assim, eles sabem muito bem que eles precisam ser um espaço extremamente atrativo para startups, empresas, investimento, eles têm que ter um sistema extremamente simples, porque se você começar a encher o saco, você tem o resto da Europa inteira para investir, você tem startups, podem ir para qualquer lugar do mundo, eles sabem que eles têm que estar no topo da lista indiscutivelmente, senão não vai rolar, então isso torna eles muito mais competitivos, e eles têm isso claro, assim, eles não só fizeram essas reformas para trás, como tem várias pessoas no governo hoje que elas falam, cara, tá, nós somos aí top 10 melhores países, mas os outros estão começando a acordar e copiar a gente, então a gente precisa se ligar de qual que é a próxima coisa que a gente precisa fazer, porque fica, porque assim, chegar no topo é difícil, ficar no topo é mais difícil ainda, eu acho que isso afeta do país ser pequeno, dá uma mentalidade de bora, porque senão ferrou. Legal. E eu não posso perder essa piada, tirando as cores da bandeira azul, preta e branca, tem algum outro problema que tem a Estônia? Cara, tem o frio, o inverno é, o inverno lá é atroz, bicho, a galera se preocupa com o vizinho rússia, cara, a Estônia está anotando, atacou ela, atacou todo mundo, relaxa. Ela está no euro, ela tem a moeda própria? É euro, é euro, sim. Assim, eu acho que é uma transição cultural um pouco difícil, porque assim, quase todo mundo imagina que está ouvindo é brasileiro, culturalmente é uma transição muito difícil, porque o brasileiro tem o abração do brasileiro, tem toda essa coisa, eles são muito mais tipo distanciamento social de antes, cara, é muito engraçado. Até o curitibano parece caloroso perto deles ou não? Nossa, cara, eu estava deslocado lá. Tipo, não tem nem a pena de morro. Você achou um carioca lá? É, nossa, nossa, nossa. Eles são bem business, eles são bem tipo, vamos separar as coisas, nós somos trabalho, então não quer dizer que nós somos amigos, o que não quer dizer que eu não gosto de você, só tipo, coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, sabe? Eles são mais fechados em relação à vida deles e eles são honestos nas coisas, assim, tipo, eles falam as coisas claramente, não é aquele negócio brasileiro, tipo, ah, pô, não sei, você perguntar assim, cara, o que você acha? Você acha que eu falei merda? Ele vai virar e fala, sim. Não é assim, perguntou, estou te respondendo honestamente, sabe? Tem umas coisas assim que é uma transição que para um brasileiro pode ser um pouco dolorida. Você se acostuma, mas às vezes você toma umas meio, eu fui, eu ia falar de ponto de ônibus, eles têm, eles gostam de ficar distantes, assim, então se tem um ponto de ônibus, assim, tem três metros de largura, vai ter uma pessoa no ponto, uma pessoa no outro ponto e a terceira vai estar fora. E a quarta vai estar, tipo, a dois metros de distância dela. Isso acontece. Ah, mas e se estiver chovendo? Ela vai estar fora. Ela não entra no meio. Se você está no bonde ali, tipo, tem duas cadeirinhas uma do lado da outra, isso é para pessoas que são amigas, casal, etc. Se tem uma pessoa estranha e você senta do lado, ela fica, tipo, isso pode ser... Eu acho que é um símbolo, assim. É, a minha dúvida, isso não é um... Um país que é excessivamente individualista, eu suponho. É, pode ser um resquício da União Soviética, né? Porque... Não, não é, porque os outros países não têm isso, estonianos têm essa coisa de individualismo, mas, assim, não sei por que exatamente. Talvez isso contribuiu para eles serem mais livre de economia? Não sei. Mas tem um choque com o Brasil também, né? Tem um choque que aqui é muito touch, tudo é touch, todo mundo se encosta, isso aqui é tudo. É. Tem esse choque, assim, eu, quando eu cheguei dos Estados Unidos de volta, eu tomei esse choque no supermercado, assim, eu lembro que nos Estados Unidos no supermercado ninguém chega nem perto um do outro, assim, tu não pode chegar perto de alguém, não pode encostar no corpo de uma outra pessoa. No Brasil isso é super normal, parece que tu está no apocalipse quando tu está no supermercado, está todo mundo correndo atrás das brasileiras. O Júlio vai no supermercado encostar em mim. Denúncia. Ai, vaza daqui. Denúncia. Disposed. Tá, não, o que eu ia comentar é sobre um país pequeno, que é uma coisa da economia, né? Se tu é um micropaís, tu não tem condições de produzir quase nada sozinho. Se tu ficar com fechado para o mercado externo, tu simplesmente não vai ter nada dentro do teu país. Então, tem um incentivo econômico enorme para tu ser mais livre mercado, né? Mas interessante, tá. Mas a gente está falando da história e tudo isso porque eles fizeram essa tal da cidadania digital. É residência digital. Desculpa eu te interromper, mas eu não concluí também, claro. Não é cidadania, você não vira cidadão, você nem sequer tem o direito de ir morar lá. Legal. Então é residência digital onde você entra no sistema estoniano, que é o cartãozinho que eu mostrei que eu tenho aqui, que é esse cartão que você tem, que ele te dá acesso ao sistema. Tu não é um cidadão, então? Não é um... Não, cara, cidadania estoniano é pegado, é pegado de você conseguir um passaporte lá. E o que que tu tem com isso? O que que tu ganha com isso? Porque assim, ó, isso é uma coisa também que, falando já dentro da CETI, de coisas que a gente atende muito na CETI, por algum motivo o brasileiro crica muito que tem que ter passaporte. Não tem, porque a diferença entre você ter uma residência permanente e passaporte é que você pode votar, basicamente. E que é muito difícil tirar o seu passaporte, você tem que realmente fazer uma merda muito estrambólica. Agora, o que você precisa é de um visto de residência temporário permanente. Visto permanente é tipo, na maior parte dos países eu tenho um imóvel, ou eu tenho uma empresa já muito bem estabelecida lá, então eu posso ir lá e ficar quanto tempo eu quiser, dane-se. Depois, o visto temporário, pode parecer, porque temporário parece frágil, mas, por exemplo, se você tem uma empresa única, é só você, você é self-employed, você não tem sócios, se a sua empresa tem um capital social de 16 mil euros, enquanto ela tiver isso, você tem um visto de residente temporário na Estônia. Você pode ficar lá e morar lá e usar os serviços e seja bem-vindo. Ah, mas podem tirar de mim. Se a tua empresa falir, sim, mas se a tua empresa falir, você vai ficar lá como mesmo? Eu não tô entendendo, sabe? Então, assim, é muito mais fácil conseguir vistos pelo mundo inteiro e na Europa do que a maior parte das pessoas imaginam. Elas olham, tipo, visto o Golden Visa lá de Portugal, que é meio milhão de euros, e falam, eu não tenho isso. Cara, 10 mil euros você consegue o visto lá de residente temporário dependendo dos termos de empresa. Então, a galera tende a confundir essas coisas, eu acho que isso ainda existe muito. Até porque, como a gente é descendente de italiano, espanhol, português, etc., você consegue esses passaportes por descendência, aí você, tipo, a maior parte das pessoas que emigram por causa disso você acaba achando que é isso. Ou os Estados Unidos, que, tipo, é mais difícil entrar, mas, calma, é mais fácil, tá? A gente ensina isso muito na setinha. Essa residência digital, o que que ela é? Ela é um acesso ao sistema. Então, é como se um estrangeiro viesse pro Brasil e ele tem que tirar, tipo, CPF, regi da INSS, ele vai ter, tipo, emprego, vai ter que tirar carteira de trabalho, todos esses documentos, tal, comprovando de residência, todos trampos pra entrar no sistema e fazer alguma coisa, certo? Essa residência digital é centrada no sistema na Estônia. Então, você vai mandar uma foto do seu passaporte, aí você tem que responder algumas coisinhas lá, é relativamente simples, se você levar mais de uma hora pra fazer, eu não sei o que você tá falando da sua vida, e eles vão processar ali os dados, entender o que que tá acontecendo, e eles vão te dar esse acesso. Então, é um cartão, um número, e te dá, com esse cartão, acesso ao sistema inteiro deles. Só tem duas coisas que eu não consigo fazer digital e remotamente com esse cartão, que é comprar um imóvel e casar ou separar. Comprar e vender um imóvel e casar ou separar. E é proposital, porque eles falaram, olha, se a gente permitir o pessoal casar e divorciar na internet, tipo, remotamente com o cartão, vai ter aqueles casais que brigam duas vezes por dia, aí vai dar um ano, o cara tem 15 divórcios, não sei se vai ficar idiota, certo? O pessoal se conhece na balada a casa, vai ficar ridículo isso, parou. Então, vamos fazer o pessoal ter que ir no cartório, pra dar uma pensada. E imóveis também, eles não deixaram, porque eles falaram, cara, se o pessoal puder comprar e vender imóvel pela internet remoto, vai virar day trade de imóvel. Então, vamos fazer ter que ir no cartório também. Mas tu pode comprar, então? Tu, com esse cartão, tu pode comprar uma residência? Não, não consigo, pra fazer o registro, eu tenho que ir lá. Não, tá, eu sei, ok. Mas se tu for lá, tu consegue fazer. Sim, sim. Com esse documento, tu consegue. Tu não precisa ser um cidadão pra comprar uma casa lá. Não, não, não. Qualquer pessoa pode comprar, só que você vai ter que ir lá. Porque se não, imagina, aí você vai ter, tipo, o mundo inteiro comprando remotamente imóveis lá, e quando você vê, tipo, metade do estoque de imóveis em talha, lembra que era day trade de imóvel, eu ia ficar meio estúpido. E tu no Brasil? É, é, é... É, aí ia ficar um negócio meio estranho, eles falaram, não, gente, vamos... Não, não que eu seja contra isso pessoalmente, só que vamos concordar que isso aconteceria, sabe? Mas, assim, com esse cartão, eu consigo, daqui, abrir uma empresa, fundir uma empresa, colocar sócios dentro, expulsar sócios, resolver problemas jurídicos, fazer toda a minha declaração de impostos, qualquer coisa, tipo, realmente, qualquer coisa. E tudo em euros, eu falei, oi? E tudo em euro, isso facilita um monte, né? Sim, então, por exemplo... Tem uma empresa que fatura em euro... É, a minha empresa, a SETI, ela é sediada na Estônia, o meu sócio é austríaco, e ele está residindo em Portugal, e a gente fez a fusão, ele já tinha uma empresa lá, a gente fez a fusão, todo e todo o processo de contrato remotamente, e não custou 500 euros, porque era uma fusão de empresa ainda, e foi um negócio meio pegado, porque tinha transferência de caixa e tal, foi um negócio meio complicado. se eu fosse só abrir a empresa do zero, não ia levar 20 minutos, que é o tempo para você conseguir tirar o teu primeiro boleto de ir para abrir uma empresa aqui no Brasil. É ridículo. Mas, então, para tu abrir uma empresa, então, vai dar esse passaporte e tal, não é? É passaporte... É uma residência digital. Residência digital. Hoje, qual é o benefício para alguém no Brasil, por exemplo, abrir uma empresa na Estônia? Cara, depende do que você está fazendo. Primeiro, assim, custa só 100 euros, e agora está fácil, gente. Agora está fácil, porque eu tive que ir buscar a minha em Tallinn. Eu tive que ir lá. Hoje, eles estão entregando em um escritório em São Paulo. Tem um escritório de advocacia aqui em São Paulo, porque, assim, eles não podem só meter isso no correio e mandar para você, porque, assim, é um documento oficial de identificação, que se alguém pegar o teu e vem com 100 e tudo mais, você vai ter um problema extremamente grave. Então, eles não podem só despachar isso nos correios. Tem que ser toda uma entrega mais séria. Mas tem um escritório agora, hoje, em São Paulo, que entrega. Você vai lá no site da residência digital estoniana, se registra, paga os 100 euros lá, faz o processo todo, o cartão deve chegar em algumas semanas, você tira lá em São Paulo. E, assim, se você tiver que viajar para São Paulo, eu sei que é um trampinho, mas é melhor do que ter que viajar para Estônia. Especialmente se é inverno, tá? Tipo, eu fui no verão, mas se você quer pegar esse cartão em fevereiro, vai dar uma pegada essa história. Mas, é... Você faz isso, você recebe ele, aí você abre uma empresa aqui. Qual que seria a vantagem? A primeira vantagem é que, assim, não, isso não é um visto para você, você não pode pegar isso e se mudar para Estônia. Não, isso não é uma cidadania. Mas considere isso um degrau na escada. Então, como eu falei, ah, se você tem uma empresa lá que tem um capital social de 16 mil euros, de capital social da empresa e tudo mais, e você se emprega nela, você ganha um visto temporário e você vai para lá. Agora, assim, pô, como é que eu vou conseguir isso em primeiro lugar? Não tem 16 mil euros aqui. Tá, mas você pode pegar o cartão, abrir uma empresa lá e, digamos, tipo, você é designer ou alguma coisa assim, alguma coisa que você pode fazer remotamente, e você conseguiu ter alguns clientes na Alemanha ou na Áustria que você atendeu eles lá. Especialmente, você vai fechar contrato com esses caras. Tipo, pô, vou atender, eu sou, sei lá, designer, estou atendendo uns caras na Croácia, na Sérvia, ou na Polônia, eu fiz uns trabalhos lá para os caras, aí os caras vão me pagar aqui, vai ter que fazer uma transferência bancária, vai ficar chato para eles, é um porre fazer isso, como é que eu declaro isso? Os caras vão perguntar, tá, mas a gente vai assinar contrato? Eu vou assinar contrato, porque se eu assinar o contrato aqui, você não vai querer, se eu assinar o contrato em São Paulo, eu vou te processar, vou fazer o quê? Só não, está aqui uma empresa que já está dentro do sistema legal de vocês na Europa, você não precisa nem ter uma conta bancária, você tem uma conta, tipo uma TransferWise da vida, dane-se, você coloca lá, o cara só bota, na prática, manda um pixão para você, simplificou, tu faz tudo lá, para o teu cliente lá ficar simples, para você aqui fica simples, tem que cuidar com regras de como fica a declaração e tudo mais, porque se você tirar dividendos para você vai dar uma complicada, tem umas coisas complicadas, mas aí não é só passeio, não achem, tipo, você não pode atender uma empresa no Brasil, abrir uma empresa na Store, mandar eles pagarem lá e achar que você vai escapar, quase, não vai rolar, tá? E você vai se ferrar legal se você fizer isso, quando você for pego. A primeira ou a segunda vez você não vai ser pego, mas quando você for pego, você vai tomar um cafezinho na Receita Federal por um tempo. Mas assim, você pode abrir essa empresa lá, começar a ter isso e falar, cara, vai crescendo, de repente eu bato o meu requisito mínimo ou tenho clientes suficientes para ter uma renda lá, fui. Ou, ah, eu estou, isso também vale para quem, por exemplo, é programador ouro, alguma profissão remota que você fala, ó, eu estou ganhando em real aqui, mas sei lá como é que vai ser esse negócio, eu queria ter acesso a uma fonte de renda em dólar ou euro. Eu tenho uma empresa lá, uma vez que eu tenho uma empresa lá, eu posso anunciar lá, posso encontrar clientes lá, é mais crível, eu anunciar com uma empresa do Brasil é meio, hum, é mais crível, ok, então eu posso ter uma outra fonte de renda, alguma coisa, ou especialmente para quem quer ser nômade digital, esse tipo de coisa, tá, precisa ter uma base de operações, onde que eu posso pôr isso? Eu posso pôr lá, não preciso, eu posso resolver tudo remotamente, não preciso ficar indo no país para ver papelada e falar com o contador e tudo mais, tudo por internet, acabou. E o foro dos contratos é Estônia? É, os que eu coloco sim. E a legislação lá é bem, é super simples. Comparado com o Brasil é bem mais, bem, mas Estônia, é em inglês? É tudo em inglês? Quase todo o sistema é em inglês, tem algumas coisas, quando você vai entrar em coisas mais complexas vira estoniano, mas aí você pode perguntar para o teu contador, tipo, cara, o que está acontecendo aqui? Aí vai te explicar. Ah, o teu contador é estoniano? É, é não, você vai ter que ter um accountant lá e tem empresas que elas fornecem esse serviço, porque você pensa, pô, vai ter que caçar um contador. Não, você tem empresas tipo a Zolo, X-O-L-O, que é The Zolopreneur, eu acho legal o negócio. Eles fazem esse intermédio, então eles falam, ó, uma mensalidadezinha lá que eu acho que é, ah, sei lá, 50, 60 euros mês, alguma coisa assim, e eles falam, olha, a gente vai ser o seu endereço fiscal, o seu endereço de postagem e tudo mais, a gente tem, a gente faz toda a sua contabilidade, relaxa, tira as suas dúvidas, se você tiver algum problema, fala com a gente, a gente resolve para você. Então eles servem como esse intermediário para você, você tem algumas empresas que fazem esse serviço. A Zolo é só para empresas que tem um sócio, então eu não uso eles porque eu tenho sócio, eu uso uma outra empresa que é um pouco mais sofisticada porque ter sócio mais, não é o fim do mundo não. Tá, mas isso tudo é parte, na verdade, é para aquelas pessoas que têm uma carreira mais internacional, que estão vendendo produtos internacionalmente, faz sentido. Querem ter, né? É, ou querem ter. Você fala, quero começar a molhar o pé na piscina lá. É um jeito que você fala, ah, eu quero, e não necessariamente você quer ir para a história, você fala, cara, eu quero ir para a Europa, ok, mas como é que você vai começar a molhar o pé lá? Como é que você vai começar, pô, vou economizar uma grana, pegar uma passagem, ir para algum lugar lá e tentar começar a criar uma carreira e se der errado, quanto dinheiro eu perdi? Cara, paga 100 euros na residência e abre a empresinha lá, vai ter um custo mensal de manutenção, mas vai tentando, vai contatando o pessoal, vai fazendo as coisas, vai crescendo com calma. Então, é para quem está querendo testar alguma coisa, é um jeito barato de fazer isso. Mas me parece fazer mais sentido, se ficar mais fácil quando você está dentro desse escopo maior que a teoria das bandeiras, que a ideia é justamente de você conseguir prevenir uma... Uma transição para isso, sim. Tá, perfeito. Então explica para nós aí, para os nossos ouvintes, o que é a teoria das bandeiras? O conceito da teoria das bandeiras é o seguinte, não aposte tudo num cavalo só. Que é uma coisa assim, que a maior parte das pessoas faz, mas quando começaram a pensar isso, se não me engano, nos anos 80, você falou, cara, olha, hoje a gente tem um mundo cada vez mais fácil de transitar, a gente tem mais alternativas de jurisdição, então você ter todo o seu dinheiro investido num país, ter todo o seu patrimônio no país, a sua residência lá e a sua cidadania lá e o seu futuro econômico lá, se esse país der errado, você tem um problema grave. Porque, Brasil, por exemplo, eu sempre falo isso para quem não fala inglês, que eu acho ridículo. Eu falo, cara, se você não fala inglês, se você só fala português, todo o seu futuro está atrelado à inteligência do eleitor médio brasileiro. você tem certeza que isso é uma boa ideia? Porque se os caras fizerem cagado, você está ferrado. A não ser que você possa ir para Portugal, ou Angola, ou Moçambique, ou Cabo Verde, ou Santo Amé Príncipe, ou a outra, acho que Guiné-Bissau, alguma coisa assim que fala português também. Não é uma coisa inteligente. Isso eu acho que a gente reconhece. Então, o ponto é, se você tem todos os seus investimentos em um país e esse país tem um problema, ou eles decidem ir atrás de você por algum motivo, ou eles passam leis mais confiscatórias sobre impostos, etc, você se ferrou. Se você não consegue transitar entre países facilmente, e não é nem ter, não estou dizendo que você tem que ter tudo distribuído em 20 países, mas se você nem sabe como você poderia usar outras jurisdições e como elas funcionam e como você poderia transitar entre elas, se você tiver um problema, se o teu país fica maluco, elege um governo autoritário ou os impostos sobem, ou alguém resolve perseguir você, digamos, você é um jornalista criticando o governo, governo e tudo mais, só que, tipo, a tua casa está aqui, todos os investimentos estão aqui, e você vai ser perseguido por isso, você vai ter problemas, então, a ideia é, vamos separar isso, tenha outra cidadania, tipo, isso é uma coisa mais complicada de ter, mas um dos objetivos da teoria de bandeiras é tenha outros passaportes, não seja cidadão só de um país, porque, e se esse país der merda, você vai fazer o quê? E se o seu país, porque, assim, o Brasil tem um passaporte forte, a gente consegue acessar vários países, mas, agora, imagina, assim, alguém que está engolando, o passaporte engolano não é muito forte, não, sabe? Então, assim, você só vai ter esse, e se o país resolver te perseguir, se o país afundar, você vai fazer o quê? Mas mesmo no Brasil, pô, digamos que, eu preciso pensar nisso, digamos que sobra um governo de esquerda, aí os caras ficam autoritários e resolvem me perseguir, para que país que eu vou? Não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Mas todo mundo que tem patrimônio um pouquinho mais precisa pensar nisso, porque isso já era realidade lá, mas hoje, especialmente agora pós-covid, com o país falido para todo lado e o Brasil falido, cara, se você tem um pouco mais de patrimônio, existe um alvo gigantesco na sua testa, na sua carteira, e você tem prefeitos, governadores e presidentes futuros e um deputado e senador que está olhando para isso pensando, como é que eu vou pegar isso? Como é que eu vou pegar o dinheiro desse cara? São Paulo, agora, é um exemplo, a Uber, acho que se mudou de sede para pagar menos ISS, usar uma jurisdição melhor, não sei se foi isso exatamente que aconteceu, mas São Paulo foi lá e passou uma lei de todos os aplicativos têm que pagar uma taxa e se passou aqui. Cara, isso é o confisco mais óbvio, mas não tem a menor justificativa. A cidade de São Paulo só falou, cara, eu posso roubar esses caras, então eu vou, fim. E se a sua empresa está sediada lá e você não tem o que fazer, você vai ser assaltado, fim. Então, pensando mais amplamente, se você tem todos os seus investimentos, toda a sua propriedade, todo o seu futuro dentro de um país, você está correndo um risco grande. Então, tenha uma outra cidadania, tenha patrimônio em outros países, saiba como usar essas jurisdições, tenha o seu dinheiro, onde você guarda o seu dinheiro. Então, peraí, você tem a sua empresa num país e o seu dinheiro todo guardado no mesmo país. Tá, aí você dá um pau bancário lá, você vai fazer o quê? Então, tenha outros países onde você guarda dinheiro, tenha isso distribuído, você está diversificando o seu risco, diversificando o seu investimento e espalhando o seu risco, sabe? tenha quais os lugares que eu vou me divertir, quais os lugares que são os meus playgrounds, onde eu vou, ok, eu posso ir lá, mas como é que eu acesso eles? Então, é você não estar amarrado, preso, refém de uma jurisdição e sim você distribuir. E aí tem diferentes, ah, você tem cinco bandeiras, três bandeiras, você tem que ter empresa num lugar e o seu dinheiro no outro, tá, ok, quanto mais patrimônio você tem, melhor. Agora, tem algumas pessoas que não conseguem necessariamente alcançar isso, por isso que eu gosto muito mais de falar do conceito. Então, por exemplo, eu tenho ideias radicais no Brasil, que é uma empresa, inclusive é uma empresa, não é um instituto, não é nada, é for profit, mas eu trabalho com política, eu trabalho com eleger gente, eu trabalho com consultoria, com assessoria, aliás, para mandatários, eu trabalho com espalhar ideias, então eu posso ser perseguido. Então, onde mais eu posso fazer isso? Então, será que a gente não consegue clientes em outros países, contatos com outros movimentos? Mas eu tenho a CETI, então se sobe um governo autoritário, de esquerda e tudo mais, um monte de gente vai querer vazar, então eu vou ter um monte de cliente na CETI, se consegue pagar ideias radicais. É um hedge. É um hedge, entendeu? Então, eu estou ligado em duas judicições. E se tudo dá errado aqui? Eu já tenho uma empresa lá, que já tem o capital social necessário para eu poder morar lá se eu precisar. Significa que eu vou para lá? Não, porque daí eu tenho uma escolha, então eu gostaria de ter outra na Geórgia, ou ter outra talvez no Uruguai. Uruguai é uma jurisdição boa, eu sei que a galera pensa, com a América Latina e tudo mais. Não, a gente já mandou clientes nossos para a CETI para o Uruguai. Ou Colômbia está começando a ficar interessante, Peru, Panamá, Costa Rica. Peru era. Daí eles elegeram o cabo da CETI, o comunista, aí foi de vala. Mas tem umas alternativas legais, então é bom ter... Eu tenho um pezinho em quatro, cinco países. Qualquer coisa, eu escolho basicamente onde eu prefiro passar o verão e o inverno. Vai ser super sem atritos, mas dá para fazer. Uma coisa diferente, é ter quatro, cinco bandeiras, fazer todo esse esquema para pagar menos imposto. Isso é uma coisa mais complexa, talvez, mas o simples fato das pessoas terem todo o seu patrimônio no mesmo país que elas trabalham e vivem. E tipo, gente com dinheiro, empresário e tal, pô, é um juiz do trabalho que enlouqueceu na condenação lá de uma causa e tu leva um pênalti que eu já vi isso acontecer, gente perder o trabalho da vida, assim, para uma causa trabalhista, uma coisa assim. Então, mas, como é que é legal isso, Rafael? Como é que o Estado deixa tu ter patrimônio espalhado? Como é que tu faz para levar legalmente para fora? Porque assim, é estar dentro da lei, é saber o que você pode fazer, o que você não pode. E aí tem um monte de detalhes e regras de controlador e o que pode fazer, quem que pode ser diretor, quem que não pode, se pode ter atividade, não. Você te ajuda com isso a entender tudo, te dá um... A gente sempre dá planos personalizados, né? Não é tipo um plano padrão, vá para cá, faça isso. Tipo, vamos ouvir a vida inteira do cara e tentar entender o que acontece ali. Por exemplo, no formulário nosso, inclusive de atendimento, a gente inclusive pergunta, tipo, você é gay? Porque se você for, tem uns países que eu não vou te mandar ir, tipo Dubai, sabe? Não é uma boa ideia. A gente leva tudo isso em conta em como a gente vai montar os planos e alternativas para as pessoas. Mas é perfeitamente legal, você só precisa saber o que você está fazendo, como estar dentro da lei, como ter tudo bonito no papel e como ficar imune. Porque assim, existe um... existe uma ideia dentro do libertarianismo de eu vou me esconder na moita o tempo todo. E eu entendo isso. Só que você vai se achar num dia, porque quanto maior ficar o que você está escondendo atrás da moita, mais a gente vai ter caçando. E aí você tem um problema. E especialmente, tipo, se você vai para... Você vai para outro país, tá? Eu quero comprar uma casa lá. Tá, mas de onde veio teu patrimônio? De onde veio esse dinheiro? Por que eu devia confiar que isso aqui é limpo ou... Escuta, isso é estranho, sabe? Então, você pode ter tudo no papel ou... Não necessariamente, tipo, tudo aberto e tudo mais, mas falar, cara, eu tenho estruturas aqui que me protegem, onde aqui dentro eu não preciso explicar um bando de coisa, mas está tudo ok. Você pode ter uma... Uma patrimonial em Liechtenstein, colocar tudo nas cripto lá, você não tem que explicar nada disso para ninguém, mas está tudo no papel. Então, você pode usar isso e se proteger sem quebrar nenhuma lei. E isso é importante de entender. Eu acho que é triste que as pessoas não entendam essas jurisdições diferentes. Assim, claro, o Brasil é muito grande e muito isolado, então a gente não entende, mas é que nem aquilo que eu estava falando de cidadania. A galera nóia que tem que ter cidadania. Não, cara, você tem que ter visto, é muito mais fácil. Ah, mas então abrir uma conta no exterior e ter investido lá fora é muito foda. Não, não. Tem um exemplo da Estônia que é uma empresa que eu conheço bem, é State Guru. Eles são, tipo, é uma vaquinha de crédito imobiliário. Então, ah, eu quero comprar uma casa de 150 mil euros. Você pode ir lá e emprestar 50 euros para a pessoa, ela vai comprar a casa e paga de volta. Estão dando, tipo, 9 a 11% ao ano de retorno em euro. Então, você pode abrir uma empresa lá remotamente via essa residência digital, capitalizar ela. Se você se contratar por ela, inclusive, pode dar o teu visto de residência temporária, mas enfim. E você pode pegar esse dinheiro, colocar dentro do State Guru e investir por lá e ter uma fonte de renda lá. Então, tipo, eu estou investindo em imobiliário na Estônia com mil euros. Você consegue. Não vale a pena fazer isso para, sei lá, acho que nem mil euros vale a pena por causa do custo mensal da empresa. Mas vocês pegaram a ideia, assim. Sim, sim. Não é uma coisa, tipo, só para bilionário, uau, meu Deus. Não. Não, ok? Se tua renda anual passou de 200 mil, comece a olhar isso. E o risco que tu falou, né, que é, como tu, é um cara que se expõe publicamente, todo mundo sabe quem tu é, a tua opinião é bastante clara, e não é um risco, assim, a gente não está falando da União Soviética, assim, a Brasil Paralelo acabou de ter suas contas abertas pelo Senado Brasileiro. Renan Calheiros mandou... Só por causa de opinião, só por causa de opinião. Só por causa de opinião, porque falou. Só porque falou, cara, isso é bizarro. Vai ter toda a caixa da tua empresa, sendo que você está falando de política e enchendo o saco de gente, você vai ter a sua empresa registrada no Brasil e toda a caixa dela no Brasil tocável pela justiça? Sério? É bizarro. A justiça está falando que só quer ver, né, mas, assim, se ele consegue ver, você consegue tocar, né? Começa assim, começa assim. Cara, isso é bizarro, bizarro o que está acontecendo, assim, e, tipo, não é um... Por que você não pode ter o nosso caixa está lá? Exato. Se você não vai mexer nele no próximo ano, deixa lá. Aí, se alguém quiser relar, está lá, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente tem um plano B. Esse tipo de coisa é importante, sabe? Quando você tem um patrimônio pequeno, ok, não é tanto, mas, como eu falei, passou de renda anual de 200 mil, tua empresa passou de um valuation de meio milhão, comece a olhar isso, cara, porque tem mais oportunidades do que você imagina. Isso para a empresa, né? Mas para a família, assim, o cara que tem um patrimôniozinho já tem que pensar nisso, né? Tu tem um patrimônio, assim, depende do futuro do teu filho, aquilo. O que tu vai fazer com isso, cara? Cuida, dá um jeito, sabe? É um negócio bizarro. E é uma poupança, assim, tipo, ah, pô, tem uma poupança que eu quero investir em uns negócios que, tal, ok, você pode abrir uma empresa em um outro país, o custo de manutenção vai ser um pouquinho, tem o custo de abrir um pouquinho, tá ok, mas você pode acessar investimento em vários outros países fora do que a galera pensa, tipo, ah, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc. Você pode ter alguns países seguros, interessantes, e ter o teu negócio lá e tá safe lá, entendeu? Pode não ser exatamente o rendimento que você teria aqui em um outro lugar, mas tem um extra ali de mais é outra judicião, tá seguro, tá até, tipo, longe da zona do euro, alguma coisa assim, não tá nem no sistema dos caras, e é o meu, não sei, isso vai, como eu falei, liguem isso com vistos. Ah, se eu tenho isso investido e eu tô comprando imóveis ou ajudando a financiar tal coisa, eu tenho já esse capital investido lá em tal país, eu consigo visto lá, então se eu precisar vazar, cara, todo mundo pega o avião. Georgia você nem precisa de vista, a galera nem sabe disso, cara, Georgia, você pode ir pra Georgia e ficar um ano sem visto. Pega o avião, desce em Tbilisi, sai do aeroporto, tipo, um ano, dane-se, você não precisa explicar nada pra ninguém. E as pessoas não sabem disso, aí, tipo, a Dilma é reeleita, cai o site de imigração do Canadá. Ah, legal, vamos lá pagar 50% do que eu ganhei em imposto morar no frio num país que tá virando social-democrata maluco, woke pra caramba. cara, tem outras alternativas no mundo, sabe, se instrua sobre isso minimamente. Saber as alternativas é complicado, cara. Mas mesmo que seja nesses outros países, pelo menos tu diversifica, não fica 100% o Brasil, pelo menos, tá ligado? Sim. Ao 100% o Brasil é muito agoniante, assim, é muito, é muito, tem que ter muita fé. É, pro cara não tirar o dinheiro do Brasil nem um pouco é muita fé no sistema brasileiro, né, tipo, é uma coisa que as pessoas não percebem, eu tô comprado no Ministro. É total fé. Eu tô comprado. Você tá 100% comprado no Red e no Guedes, cara. Isso, exato, eu tô comprado no Ministro da Fazenda. Eu compro os Bitcoin, tipo, no mínimo tem, tipo, cripto, entendeu, sabe, no mínimo tenha isso. Cripto é uma bandeira, né, Bitcoin é uma bandeira. cripto é uma bandeira, ela tá em lugar nenhum, digamos assim, ela tá na internet. Tenha isso, saiba usar isso. Ah, mas, pô, eu não tenho patrimônio gigante. Cara, pelo menos saiba usar, para estudar um pouco, como é que é, como é que é uma carteira, como é que é uma carteira frica, o que eu faço, o que eu posso fazer. Ok, pelo menos quando você tiver oportunidade, você precisa estar ali, sabe, você não... Mas o... Assim, quando a gente tá na emergência, todo mundo tem que passar pela porta, cara, vai ser um pouco mais difícil. Se você já passou um pouquinho antes, ou se você sabe outro caminho, vai ser mais fácil. Mas o... Excelente analogia. Tu comentou sobre o Guedes, inclusive, a reforma tributária, a proposta, ela não ataca as offshores brasileiras, enfim, as brasileiras não, né? As pessoas que levam o dinheiro pra fora, não tem um ataque claro contra isso? Mais ou menos. Na verdade, cara, assim, vamos ser super sinceros, essa reforma é um aumento de imposto disfarçado. Esse é o espírito. É só isso, é só isso, sabe? Eu não acho honesto levar isso como mais do que uma tentativa de distância, disfarçadamente, causar um aumento de imposto. E eles já estão falando, não, porque a gente vai pegar o dinheiro, subir, gastar, porque no bolso for muito menos. Tá, então vocês estão subindo imposto pra comprar voto. Fala português comigo, não precisa ficar... E essa reforma aí precisava ser enterrada mesmo. Mas vamos ver o que que passa no final das contas. Eu acho que é consideravelmente difícil vir um ataque do Congresso Legislativo e tal, em cima disso, porque eles usam, né? Porque eles não usam a parte legal, é só ver quando saiu o Panamá. Onde é que estava o dinheiro do Cabral? Não sei. Panamá? Estava no Brasil. Sim. Estava no Brasil. Ele tinha ouro físico e diamante depositado nos cofres na Europa. Você acha que ele ia ser a favor de regras de controle e declaração de inspeção e transmissão de dados? Onde que estava o dinheiro do PT? É só uma boa pergunta. Quem sabe? Mas não está numa contrapoupança da Caixa Econômica, né, família? Isso aí é só pros patos. Que eles favorecem. Então eu acho difícil vir um ataque disso aí, porque não é interessante pros caras mesmo. É infeliz que a gente seja protegido por isso, mas... É a externalidade positiva da corrupção. É. Nós temos... Não fica uma frase bonita, né? Nós temos um patrão que fez uma pergunta que encaixa nesse nosso papo aqui que a gente está indo. O Ramon. Rafael, os governos estão tramando agora sobre o imposto mínimo global. Você acha que essa cartelização de estados pode dar realmente certo por muitos anos? Neste caso, as políticas mais abertas atualmente da Estônia correriam um risco? Cara, tem que ver exatamente o que vai passar nisso. Porque tem o acordo e tal, vamos colocar um mínimo global de 15. Na verdade, a França queria que fosse 25. Um negócio estúpido. Ah, a França sendo França. A França, é. Tem essa conversa e, na verdade, a ideia é o país poder cobrar o diferencial. Então, se eu acho que você devia pagar 15 e está pagando 10 lá, eu cobro os outros 5. É mais ou menos isso. Tem que ver exatamente... Porque, assim, existe uma diferença entre combinar numa reunião e vamos implementar, né? Tem todos esses tratados de meio ambiente, redução de não sei o que, que está tudo assinado e... Ficou lá, sabe? E teria que ser aprovado em cada país e vai dar pau. E, assim, os países que querem fazer isso são países, tipo, França, que estão perdendo investidores. Estados Unidos, que estão perdendo... E os Estados Unidos só perdendo uma galera, cara. É a cidadania mais renunciada no mundo, se não me engano. Mais o quê? Ah, sim. Mais renunciada no mundo. É que é deles tem... Que distributam você fora do país. Isso, tu paga imposto de renda mesmo tu morar fora, tu paga imposto de renda. Eu acho que é eles e tipo o Bornell que fazem isso. É, são dois... Mas eles têm o dólar, né? Por isso que eles fazem isso. É, mas ainda assim, não está ficando atraente. A galera está começando a sair. E tem muita migração interna, inclusive Califórnia para o Texas, esse tipo de coisa. Nova York para estados mais livres. Flórida está ganhando muito com isso. Daqui a pouco é capaz de começar dos governos estaduais querendo montar o imposto mínimo, mas isso é outra discussão. O fato é que, assim, são esses países maiores que estão perdendo que estão querendo barrar. Só que quem foi contra? A Irlanda foi contra, porque eu acho que lá é 12,5, alguma coisa assim. E esse imposto está começando, infaz, começando em empresas grandes. Ele não vai valer para todo mundo. Esse imposto, basicamente, você pode mudar, assim, para imposto pau no cu da Amazon. É basicamente isso. Eles estão querendo ir atrás da Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, as empresas grandes, que elas conseguem estruturar muito além do que eu sequer sei, do que, meu Deus do céu, as brochureiras que eles fazem. Eles vão querer ir descendo. Mas vai ter a resistência dos países menores, vai ter a resistência dos países que são diferenciais, e depois vão ter os países que são safo, que falam assim, não, pé, 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 calmou. O imposto é 15, mas se você contratar alguém no país, cai para 5. Tem países que fazem isso. Tem países que fazem isso. Tipo, Malta. Malta está lá entre os maiores impostos corporativos do mundo, 35%. Ninguém paga 35% naquele país. Isso não acontece, ok? Tem um monte de jeito que você consegue um monte de coisa, a gente já mandou clientes para Malta, para o pessoal de cripto, dependendo, é interessante. Se você curte a ideia, curte a ilha e tudo mais, o cara não curte outra coisa, mas enfim, aí é pessoal. Mas vamos começar a criar alguns buracos, algumas coisas assim. Ou pode ser que a gente tributa em cima da carga efetiva da empresa. Então, se é 20, mas ela conseguiu pagar 8, o mínimo é 15, a gente cobra os outros 7 de diferença. Mas assim, tem que ainda todos os países implementar nisso e ver, e vão Deus que vão querer por lá. Eu estou meio cético. E cartel não funciona. Sempre vai ter quem vai querer ficar burlando, que é o que eu falei, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai querer ficar burlando. Mas eu prefiro ver isso como mais um sintoma desses países reconhecerem que eles estão atrasados, eles estão cobrando... Porque assim, nós somos libertários, imposto é roubo, mas tem muita gente que vê imposto como um preço. E aí fala, cara, por que eu vou manter a minha startup na França quando eu podia levar ela para a Ilha da Madeira, em Portugal, e pagar um... Ou quando eu podia levar para a Lituânia, ou Letônia, ou Tbilisi, e pagar... Por quê? Por que eu faria? O que esse país está me dando realmente? Então esses países reconhecem que eles estão perdendo, reconhecem que eles não têm o que fazer, reconhecem que eles estão com gastos e uma dívida tal que não permite eles reduzirem impostos, e estão falando, tá, como é que eu ultrapassei, então? E por mais que eles passem isso, eles vão continuar nessa mentalidade, eles vão continuar afastando empreendedores, eles vão continuar perdendo, porque eles não estão na mentalidade que é, por exemplo, a Estônia de eu tenho que me fazer bom e necessário. Eles estão tentando... Como que eu consigo coagir a galera, aceitar o meu relacionamento abusivo com eles? Sim. Mas, mas, eles estão desenvolvendo, e a própria Europa, então, a Estônia está dentro da União Europeia, né, CBDCs, moedas de bancos centrais. Se eles fizerem isso, e os Estados Unidos fizerem, eles podem te fechar fora do cercadinho, se tu não pagar os 15%, se não pagar o que eles querem. É uma maneira deles fechar o cercado e conseguir extrair o máximo de renda possível. Tu não vê isso como uma ameaça, justamente, as pessoas que aderem à teoria das bandeiras? Cara, é uma guerra de armas, e essa guerra de armas existe há muito tempo. Existia há mais de 100 anos, aí essa guerra de armas existe, de quem está querendo passar pelas fissuras, encontrando um novo jeito, e o governo depois sacando e indo atrás. Então, é o tipo de coisa que tem que estar sempre atualizado. Você não vai botar uma estrutura e fazer a mesma ela por 30 anos, que os caras vão sacar. Mas, é... Mas, Estados, consistentemente, estão atrás da corrida nisso. Consistentemente, eles estão atrasados em alguma coisa, e você tem que se manter atualizado, você tem que se manter sabendo o que você está fazendo, e dá para fazer. Eu conheço gente que está nisso há 20, 30 anos, e falo, é, tem que ficar estudando, fazer o quê? É mais barato isso do que pagar os caras 40% do que eu ganhei. Na tua visão, esse imposto mínimo global, existe porque estão colocando uma régua, a proposta, que está sendo feito atualmente, mas é para botar uma régua para que todos cobrem pelo menos o mínimo. Existe uma possibilidade desse mínimo ir para algum ente central, fora os governos, uma perda de soberania, ou isso é muito longe ainda, muito distante? E parece meio que uma articulação para algo disso, ou para deixar uma possibilidade futura, isso viajando longe aqui, botando chapéu de alumínio. Cara, eu não duvido de nada, eu acho que está longe, eu acho que está longe, eu acho que ainda demoraria algumas décadas para chegar nisso, mas eu acho que deve ter um pessoal ali na reunião que deu essa ideia, não, mas daí a gente podia fazer algum fundo para financiar o OTAN, ou combater o crescimento global, ou colonizar o espaço, não sei o quê, tentar moralizar a parada aqui. Sim. E daí não falta, cara, quando você vai, eu sempre digo que o, a maior ameaça da sociedade é um político, um burocrata desses com tempo para pensar. Bem intencionado, cheio de boa intenção. É, boa intenção na cabeça dele, né? Exato. E também uma coisa assim que é importante de entender, esse pessoal realmente despreza a gente, tá? Tipo, quando vocês veem, assim, eles são bons em manter o teatrinho, e tudo mais, mas nos raros momentos de sinceridade em que você ouve o que eles falam, o que eles acham, é desprezo. É, tipo, como é que era aquela que era do cara que era o presidente da União Europeia, lá, da secretária-geral da União, parece, sei lá. E ele falou, ah, quando o assunto é importante, você tem que mentir. Eu falei, cara, ele falou isso, qual que era, era o cara que acho que é belga ou de Luxemburgo, mas era um negócio que foi muito falado durante o Brexit, que era o cara, ele abertamente falou que quando as causas são importantes, é ok mentir para a população. Que? O cara falou isso na realzinha, assim. Mas está tão desconexo eles da gente que eles já estão com uma liberdade suficiente para fazer isso. de alguma forma inferior, burro, otário, etc., precisa ser protegido, eles desprezam a gente. E você vê isso, isso é constante na política, você vê isso muitas vezes. O Lira recentemente meteu uma dessa. Ele foi tentar defender o fundão eleitoral e ele foi falar, ah, não, porque senão sem isso, pô, como é que vai financiar? Porque senão vai ser dinheiro do tráfico e das milícias e das igrejas e de pessoas só marginalmente interessadas na política. Como assim marginalmente interessadas na política? Porque quem é constantemente nisso é profissional, então marginalmente interessado é tipo o seu eleitor. Então tudo bem o cara estar marginalmente interessado em votar em você, mas a ideia de que ele, tipo, de alguma forma vai ajudar a financiar, isso é ridículo, confessou um certo desprezo ali, tipo, ah, essas pessoas que não se importam, elas não vão conseguir fazer funcionar. Mas não é o espírito inteiro da ideia que você supostamente deveria defender? Ou, ah, não, você acha que eu sou um otário. Ok, ah, ok, eu entendi, tudo bem. Pois é, essa minha dúvida é só essa, eu entendo que sim, sempre teve tentativas de rastrear, de fechar, blá blá blá, tudo isso sempre aconteceu, mas eu enxergo uma ameaça única nessas CBDCs, é isso, porque elas realmente criariam um cercado digital, né, onde todas as suas transações estariam supervisionadas por eles. A única coisa que não estaria é o sistema que estaria fora, o sistema cripto e tal, que eles também, certamente, vão tentar abarrar, já estão tentando lá nos Estados Unidos, então, tipo, a minha dúvida é, eles não vão querer que tenha gente circulando de país para país, evitando de pagar o impostozinho deles. Claro que é difícil eles implementarem isso, porque tem teoria dos jogos de disputa entre os Estados-nação, né, eles não estão lá, todo mundo acordado cantando cumbaiá. Então, a minha dúvida é se você não acha que isso pode ser um risco, tipo, diferente do passado. Cara, sempre é um risco diferente, sempre vai dar uma dor de cabeça, toda nova invenção exige uma nova invenção de contra-ataque, mas a constante de quando o Estado tenta controlar as coisas é aquela frase, né, se os caras colocam um muro, alguém chega com a escada, se o muro for alto, a galera acaba por baixo, e se fizer uma fossa, eles vêm de submarina. Não dá, cara. O governo hoje não consegue evitar que tenha maconha e prostituição dentro das cadeias. É, isso é bizarro. Então, então, assim, eles querem assustar e eles operam baseados em medo, sim, eles vão ter novas ideias, sim, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá olhando pra esses novos negócios de controle e pensando, o que que eu posso fazer? E esses caras têm umas ideias. Porque eles estão muito mais interessados pessoalmente em eles resolver esse problema do que o Estado tá na ordem de prioridade disso e resolver isso. Muito bem, faz sentido. Olha só, Rafael, tu defende há bastante tempo, a gente defende aqui também, que ideias mudam, né? Essas ideias, tudo isso, tem que chegar na maior quantidade de pessoas possíveis e mudam mesmo, assim, né? Tu deu um exemplo de como a ideia do Milton Friedman mudou a Estônia. Tipo, um negócio bizarro, assim, aquele negócio deus ex-máquina, assim, como é que... Um pouco é fábula e tudo mais, mas... Exato, exato, mas vamos na fábula, vamos na fábula que é bonita aqui. E criar o mito. É, o mito, o jogo é em torno de um mito. Tem um verso ali que tipo, foi isso, mas teve muito mais gente e ideias indo pra lá ao longo do tempo, mas eu gosto de contar isso aqui como é um negócio que assim... Mas aconteceu. Não substituindo o poder de coisa simples. A Thatcher tem isso também, né? que tem alguma relação com o Hayek, que o Hayek criou um negócio, uma instituição, com o cara criou uma instituição e a Tati fazia parte. Ok, sabe qual é o caminho ou alguma história do caminho de como esse livro chegou na mão do cara? Porque alguém fez alguma iniciativa, alguém fez alguma iniciativa, alguém produziu o livro em estoniano, sabe? Alguém fez, sabe? Isso é bacana, porque a gente... tá na peleia há bastante tempo de divulgar as ideias, um cara de sucesso demais, assim. A gente também tá aqui e isso muda, né? Isso não é algo... Isso não é algo do mundo das ideias, isso muda o mundo real, né? E alguém fez isso lá atrás pelo jeito com uma coisa bastante simplória, simples, assim. E o livro caiu na mão de um cara que mudou tudo, assim. Ah, que pena que tu não tem essa história. Eu queria saber, assim, como é que... Como é que esse livro, esse editor, quem é que fez isso? Eu pensei, cara, eu sou muito burro, eu devia ter feito essa pergunta lá. Como é que esse livro chegou? Na época que eu tava lá eu não consegui falar com o Marta, porque ele recentemente tinha tido um derrame, ele não tava muito bem. Tipo, agora, pelo que eu entendi, ele tá melhor, mas, tipo, era recente e tal, não ia rolar. Mas, queria perguntar isso pra ele. Certamente foi contrabandeado, tipo, os caras, ao invés de vender droga, vendiam livro. Sim, sim, alguma história, assim, mas alguém levou, né? Alguém levou, alguém levou. Não foi a União Soviética que colocou lá. Exato. Não foi. É interessante ver a repercussão das ideias mesmo, acho que tem aí um belo exemplo das perguntas que eu tinha, Júlia, eram essas. Eu também. Eu tenho mais um monte aqui, eu iria 8 horas, falando ou não, ouvindo, Rafa, mas vamos encerrar por aqui. Rafa, tu tem alguma dica de livro, cara? Livro de prescolhida é o Milton Friedman, acho fantástico. Mas a gente tem também, a gente tá lançando, pela CETI, a gente tá lançando vários livros sobre internacionalização, investimentos do exterior, vistos, teoria de bandeiras, várias coisas que a gente tá traduzindo agora. Então, acompanha a gente. O site é 7i.io, 7 com dois t's e dois z's, S-E-T-T-E-E. Você pode perguntar que nome é esse? 7i, com dois t's e dois z's, é uma vela, é uma variação da vela latina. A vela latina é aquela que é um L, ela é com a ponta cortada. E é uma vela que permite que um barco muito eficientemente navegue contra o vento. Então, é uma analogiazinha da nossa vela velinha lá. Tem que fazer uns zigue-zagues, o navio tem que... Sim, sim, mas vai. mas dá. Mas vai. Vai, tá no show notes. E o livro, livre pra escolher o livro, né? É, é, mas dentro do site da CETI, a gente tem os livros que a gente tá lançando, acompanha a gente lá, a gente lançou um recentemente, acho que daqui a uma, duas semanas vai ter o próximo, que a gente tá traduzindo várias coisas. então acompanha a gente lá, tem bastante material saindo sobre isso pra ele. Porque assim, tem a nossa consultoria que é meio cara, convenhamos, porque é um negócio meio complicado, mas a gente tem bastante material que a gente solta, tem as nossas newsletters, etc, pra quem quer saber disso, acompanha lá que tem bastante coisa boa ali. Vou colocar no show notes, então. Maravilha. Show notes, o vídeo do Rafael lá na praça da Estônia, falando também de colocar lá no show notes, sobre uma nação de líderes. Isso é bacana, que surjam líderes no Brasil também, pra que a gente possa contar a história lá no futuro. Isso tá surgindo, estão surgindo vários. E cara, tu tem a residência, só a residência digital na história, tu não tem direito a votos, tu não fica sentido de não participar da festa da democracia. O Partido Reformista vai continuar, o Partido Centro vai continuar sendo uns vendidos que não tem o que fazer e acaba fazendo aliança, e vai continuar o Partido Reformista lá. Os caras são bons e eles têm um trabalho de sucessão excelente. Conheci a primeira-ministra atual, né, a Callas, quando eu tava lá. Os caras são bons, velho. É legal. É bom. Muito bem. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Até a próxima. Valeu, Rafael. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. o CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimentos de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em www.tavadomainvisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.